Olá, bem-vindo à NISTV, aqui estou eu para mais uma review no canal, uma review que vai ser de um mangá que a editora de VIR gentilmente me enviou na semana passada. Se vocês seguem ao meu canal já sabem de certeza qual é o mangá que eu vou falar aqui nesta review, mas antes de começar a falar sobre o mangá, peço para dar um like aqui no canal, subscrevê-lo também se caíram aqui de paraquedas ou se viram a publicidade nas redes sociais e descobriram este canal que é mais dedicado à cultura japonesa, em especial a reviews de mangá e de livros de autores japoneses. E também não se esqueçam de comentar este vídeo dando a vossa opinião sobre o mangá em questão, se já o leram, se não o leram, se gostam de Junji Isso, se gostam de mangá de terror, etc, etc. Passando então à review propriamente dita de Tommy, aqui lançado pela VIR, que se não estão em erro a partir do dia 18 já vai estar nas bancas. Dia 14 tem a apresentação oficial no Cinema São Jorge, se não estão em erro em Lisboa, por isso se vocês forem de Lisboa, deem lá um saltinho para porem logo as mãos neste volume, que está uma edição espetacular. A primeira coisa que salta logo à vista é o formato de Tommy, um formato que a devir já nos habituou com os títulos de Sunny, do Tayo Matsumoto e também a compilação dos contos do Junji Ito, e agora aqui está neste formato, um formato mais robusto, uma edição que eu acho que está mesmo espetacular, com sobre capa, também já mostrei no vídeo da apresentação e de unboxing deste mangá, como podem ver também, aqui está, a capa que protege o mangá e depois a edição mesmo propriamente dita também está espetacular, não sei se conseguem ver aqui a Tommy, neste escala de cinza e depois a imagem, até, deixem-me ver se não abro muito, conseguem ver aqui a Tommy. Como disse, está uma edição espetacular, eu já tinha lido isto porque tenho a edição em inglês daquela série que a Viz está a lançar em capa dura, este Tommy pertence àquela, entre aspas, trilogia que a Viz lançou inicialmente com as capas brancas, fala de Gyo, Tommy e Uzumaki e agora está a lançar aquela série de imensos volumes em capas de outras cores, ou seja, com capas, não, com as lombadas de cores diferentes e para ficar tudo com o mesmo tamanho e acho que é uma edição e uma solução excelente. Voltando aqui à Tommy, lançado pela Viz. Como disse, a edição está espetacular, postei muito de ler, não notei erros ortográficos, a única coisa que eu mudaria aqui nesta edição era só o tipo de papel. Acho que o papel podia ser só um bocadinho mais grosso ou então só um bocadinho mais opaco. Há algumas páginas que me parece transparente em demasia, mas de resto está uma excelente edição e não vejo a hora também de ter o segundo volume na mão. Para quem não conhece Tommy e quem não conhece a história, é a história desta jovem, bela, mas ao mesmo tempo estranha, que consegue atrair todos os rapazes e fazer com que todos os rapazes se apaixonem por ela ao ponto de cometerem atos pouco próprios para a sociedade, não é? E então é a vida de Tommy que nós vamos conhecer. São cinco histórias que estão aqui, cinco histórias curtas que vão se encadeando ao longo deste primeiro volume, deste primeiro de dois, e é um mangá que eu recomendo em especial para as pessoas que gostam de terror ou para as pessoas que gostam de Junji Ito. Vou-vos mostrar algumas páginas para vocês verem o tipo de desenho. Para quem não conhece o desenho de Junji Ito, aqui está, é um desenho também muito limpo, um bocado também às vezes assustador. Isto também tem bastante terror psicológico, tem algumas situações de body horror, por isso também se forem suscetíveis, não aconselho muito a lerem este autor, se bem que dentro do género do horror, o Junji Ito nem é dos mais, entre aspas, assustadores e nem é dos mais ousados a nível, por exemplo, de body horror, de cenas assim mais fortes. O Junji Ito navega mais dentro do terror psicológico, embora, de vez em quando, apareçam algumas cenas de body horror. Deixem-me ver se eu encontro aqui alguma imagem para vos mostrar dentro o que eu estava a dizer. Por exemplo, aqui, mais ou menos, não é muito bem body horror, mas está aqui uma figura bastante estranha. e mesmo aquela imagem clássica da... Aqui está mais uma imagem. Espero que o YouTube não me cancele, mas aqui está mais uma cena de body horror. Pronto. E é, então, assim, esta imagética que o Junji Ito navega e que costuma nos habituar com as suas histórias de mangá. Mais uma vez, e para terminar, aconselho mesmo a terem e lerem e conhecerem a obra de Junji Ito. Já puderam ter o primeiro contato na compilação de contos que a Devir também lançou. E agora traz aqui o primeiro de dois de Tommy, uma das séries mais icónicas do grande mestre do horror, Junji Ito. A par desta, talvez, o Gyo e mesmo o Uzumaki. E pronto. Foi, então, assim, uma review deste mangá que eu espero que muita gente comente aqui no meu vídeo. Espero, também, que adquiram este mangá se gostam de terror, se gostam de bom desenho, que o Junji Ito também desenha bem, e se gostam de coisas assustadoras. Então, este é o mangá para vocês. Até lá. Sayonara. E leiam muito o mangá. E leiam muito o mangá.